VIT DANCE Cinco minutos de sentado Faço você se iludir Tem morenista Desfazer a moren keys Quem morenista Desfazer a moren keys Quinze minutos de sentado Faço você se iludir Coup42 Erompe Vai num tomatoma Vai num tomatoma Ai caralho Vi ronep Vai num tomatoma Vai, vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho, porra, bagulho doido O brabo tem nome, porra É o Neno no beat, porra Vem moreniça, desfazia moreno aqui 15 minutos de sentar Posso você se iludir Vem moreniça, desfazia moreno aqui 15 minutos de sentar Faço você se iludir Vem moreninhos, satisfazer a morena aqui Vem moreninhos, satisfazer a morena aqui Quinze minutos de sentado Faço você se iludir Ô pirôinha, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Ô pirôinha, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho Vai no tomatoma, vai, vai no tomatoma Ai, ai caralho, porra, bagulho doido